Oi minha gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Tô prontinha, vou sair agora pra fazer compras de mês. É de tá aqui, ó, e é de Pedro Vito. Pedro tá aqui, calçando tênis, né mãe? Vou deixar Pedro Vito no pilates. E depois é que a gente vai fazer as compras. Porque não vai dar tempo, só uma hora, né? Não dá tempo não, né? Não, tem que ser duas. Tem que ser duas horas pra fazer compra, porque a gente compra muita coisa. Só que não. Minha lista de compras é tão miúda, mas a gente demora. Porque a gente vai no supermercado, vai em outro. Então, eu convido a vocês a acompanhar o vídeo. Vamos fazer compras. Nem sei se dá pra mostrar lá no supermercado, né? Porque a gente tem muita música. Se der, eu gravar alguma coisa. E bora pra mais um vídeo. Tá saindo mais cedo um pouquinho do que eu de costume. Que a gente quer ver se a gente pega um desvio. Tá um reformando lá na beirada da pista. E tá meio complicado a chegada de lagarto. Aí a gente quer ver se a gente pega um desvio só pra ver se fica melhor. Você leva no carro. Porque no dia que eu for só... Porque com o Ed é tranquilo, né? Eu vou de boa. Mas no dia que for eu que for dirigindo, aí a coisa fica fia. Porque eu sou uma recém-habilitada. Então, minha gente, já deixa o like aí no início do vídeo. E bora pra mais um vídeo. Nós passamos aqui no G Barbosa, minha gente. Pra olhar os preços. Não vai dar tempo de fazer as compras agora. Porque a gente vai pegar Pedro e Vitor daqui a pouco. A gente tá olhando aqui. Depois a gente vai pro outro. Eu escolhi um creme de pentear. Cheiro todos. Não me agrado do cheiro de nenhum deles. Coisa, não? Eu já usei esse aqui. O shampoo foi o creme de pentear. Eu gostei mais do cheiro. Um pouquinho foi desse. Tenho que comprar pelo cheiro. Tem esses aqui. Eu gostei do cheiro desse. Esse é de cachos. O que eu gostei mais do cheiro foi desse. Total cinco. Já estamos aqui no supermercado no Couto, sabe? Já escolhi algumas coisas. Já tá o carrinho. Já cheio. Só que o carrinho é bem pequeno. Eu sempre pego um carro bem pequenininho. Mas parece que minhas compras é muita. Já escolhi algumas coisas aqui. Daqui a gente já vai comer de barbosa. E o Pedro Vita querendo saber porque é que os difetantes não tem... Não coloca 100% de matar as bactérias. Pegar aqui os miojos. Estou viciada. Pegar agora aqui o macarrão. É o macarrão que eu costumo comprar. Coloca! Olha lá! De qual hora? Olha aí! Nossa! Já valeu esse vitário, velho! Olha aqui! Olha aqui, né? É! Coloca! as compras aqui já também no V Barbosa deixa eu ver eu sempre gosto de vir no CG Barbosa porque ele é maior o outro que eu estava antes ele é menor o estacionamento quase nunca tem vaga e esse é bem grande eu sempre passo aqui para olhar as flores as orquídeas estão bonitas agora tem umas murchinhas as plantas mais murchas as plantas estão bem murchinhas por aqui já estamos em casa vou mostrar minhas comprinhas é quase sempre a mesma coisa já está tudo aqui na mesa vou começar já por aqui mesmo deixa eu mostrar aqui comprei pacote de batata fazer batatinha frita comprei o mês passado e amei muito boa esses aqui eu comprei na lojinha que vende negocinho de doce essas coisas aqui daqueles biscoitinhos de goma e essas pipoca amarela aí aqui já vou começar aqui nos materiais aqui de higiene esse produto de higiene comprei papel higiênico comprei um desse só esse mês três cloro três águas sanitárias comprei um pacote de sabão desse daqui é de dois quilos aqui é do jeito de barbosa comprei um desinfetante três detergentes um de cada sabor a esponja a esponja creme dental quatro sabonetes tudo desse da Johnson ele é bem cheirosinho a gente gosta desse sabonete esse daqui é o líquido para Pedro Vito e uma barra de sabão aqui foi um chinelo uma havaiana que ele comprou para ele eu comprei esse creme aqui de pentear eu mostrei aqueles lá eu mostrei aqueles lá eles de barbosa não tinha nenhum desse lá quando eu fui lá no no coto aí eu achei esse aqui estava bem mais em conta e eu gostei dele porque ele tem tem óleo óleo de coco e eu acho que meu cabelo gosta de óleo e o cheiro dele também é agradável comprei o sabão líquido para lavar meu rosto aí vou passar agora para essa parte de cá essa comida começar aqui já pão de forma um pacote colorau dois aqui não é leite condensado é aquelas misturas lá mas para comer pipoca é ótimo Pedro Vito pegou essa coquinha aqui sem açúcar óleo pegou dois creme de leite pegou também esses biscoitinhos aqui para Pedro Vito para lanche já vai voltar as aulas aí ele leva assim também uns biscoitinhos e pegamos esses biscoitos aqui ó esses o maisena dois assim tradicional um de chocolate deixa eu arrastar aqui essa cadeira três desse daqui é bem gostosinho Pedro Vito ama esse biscoito a gente pegou três desse às vezes não tem lá esse daqui é de sal normal original vitarela e dois desse aqui da Pilar creme crack também deixa eu voltar para cá suquinho para Pedro Vito de lanche miojo isso aqui não é miojo é lame né aqueles macarrão instantâneo mas tem que chama tudo chama de miojo meujo é a marca de um macarrão espaguete um pacote de leite arroz com feijão achocolatado fazer cuscuz massa de milho comprei cinco dois de açúcar dois de café e aqui no de frio também só foi isso peguei essa cartelinha aqui de Danone e duas margarinas não tinha eu gosto de comprar daquela da delícia porque ela é gostosinha e o preço é bom mas não tinha lá eu vou continuar aqui porque o celular é acabou a memória eu tive que apagar algumas coisas então eu tava falando da margarina aí a gente comprou dessa aqui aí comprou duas dessa de duzentos e cinquenta aí depois a gente vê se compra mais aí a gente pegou esse negócio aqui de cerveja e foi só isso mesmo essas compras quase sempre as mesmas coisas e algumas coisas eu pego aqui na mecearia com absorvente eu gosto de comprar aí verdura carne eu sempre vou comprando quando vai precisando né que a gente não compra nas compras de mês e às vezes compra mas só que hoje ainda tem no congelador aí não precisa de comprar carne hoje mas quando acabar tem que comprar né comprei também deixa eu mostrar aqui isso aqui foi no no boticário comprei um Bob's Fresh é do mesmo do perfume que eu uso Flores Secretas esse aqui meio cheirosinho ele é mais fraco do que o perfume mas pra usar assim em qualquer horinha é ótimo porque eu gostei do cheiro desse dessa fragrância das Flores Secretas então enfim eu tenho que aproveitar porque quando eu gosto de um cheiro é raridade olha isso eu tô com as notinhas aqui o valor foi R$328,25 R$218,18 no G Barbosa e no Coto hoje foi R$110,07 eu somei deu R$328,25 acho que tá certo porque eu somei na calculadora do celular né se fosse pela cabeça poderia não tá certo não então minha gente vou arrumar essas coisas aqui vou organizar ele vai me ajudando já guardar aqui as coisas já organizei aqui as coisas ficou meio apertado mas é porque o espaço é pouco nesse vaso aqui eu coloquei açúcar aqui tem dois quilos de açúcar aí eu coloquei dois na geladeira os dois que eu comprei hoje coloquei na geladeira porque tava dando formiga aí eu coloquei nesse vaso aí nesse outro aqui eu coloco biscoito também é biscoito padaria bolachão e as coisas estão todas aí atrás tudo organizado aí tem aqui açúcar tem umas formiguinhas eu deixei assim tirei um pouco já tô vendo se tem mais aí eu tô com probleminha aqui com essa batata que não cabe no congelador eu vou ver se eu coloco em minhas bandejas pra ver se fica mais fácil de colocar lá o único jeito que eu achei foi fazer assim dividi aqui os três pacotinhos eu coloquei nos saquinhos que eu tirei o açúcar porque eu tô sem aqueles plásticos de colocar frios de geladeira eu acabei levando tudo pra escola pra colocar as verduras de lá aí deixei só esse pouco aqui agora acho que dá pra colocar lá dentro e esses outros aqui eu coloco na parte de baixo que é do congelador eu acho que assim vai ficar melhor as bandejas ficaram muito altas pra colocar nessa partezinha de baixo gente o vídeo de hoje foi esse tá bom compartilhando aí minhas compras de mês olha o cheiro no coração fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau